Alô galera, bom dia, Renato, eu tô aqui ó. Olá turma, bom dia, Renato. Olha, me chamou a atenção nessa manhã uma coisa linda que eu vi aqui. Essa planta chama-se lírio da praia. Olha pra que coisa maravilhosa. Ela debulhou nessa manhã uns buquês lindos, olha pra aqui. Gente, olha que beleza. E o perfume, se vocês verem o perfume, um cheiro de jasmin, uma maravilha pessoal, olha. Olha que coisa linda. Ela põe essas flores, depois ela põe uns cachinhos, olha como ela é. Parece um leque. Aquele leque que as mulheres usam pra tirar o calor. Olha pra aí, vê que delícia, de lindeza. Tem mais aqui, tem outra haste aqui, com mais flores. Olha pra aqui, gente. Que beleza, que buquê lindo. Aqui tem quatro flores. Olha que maravilha. Tem mais outra aqui, ela produz bem, olha. Gente, vou encarar uma bem de perto pra vocês verem. Os insetinhos não aguentam ver, ficam tudo louco quando vê essa flor se desabrochar. Tem mais aqui, tem mais outras aqui. Eu plantei diversas. Mostrar aqui pra vocês. Tem mais, olha pra cá. Olha essa de cá, que coisa maravilhosa. Foca bem nas flores. Ela é um lilás bonito, assim, com azul. Tem um azul no meio, umas pétalas azuis lindas. Olha. Aqui também, olha que maravilha. Ô, beleza. É porque pelo vídeo não dá pra vocês sentirem o perfume aqui. Hum, a gente tá sentindo um perfume maravilhoso. Olha a flor. Tem mais aqui. Eu plantei uma porção delas aqui. Olha aí, desabrochou mais aqui. Olha, mais, mais. Vendo? Ó, mais aqui. Tá cheio. O meu jardim aqui está florido. Olha quanta beleza. Maravilha. Tem mais aqui. Gente, que espetáculo. Olha pra aí. Uma maravilha. Então, enfim. Aqui nós temos diversas. Ela produz isso aqui, ó. Ó, essa daqui também é, mas é de outra espécie. Tem essa aqui também, olha. Olha ela aqui. Tá vendo a florzinha? Ó, aqui tem... Aqui tem os... Tem flores. E tem os frutos. Aqui dentro dessa... Dentro dessa... Vou mostrar a vocês uma coisa. Aqui, olha. Dentro desses buzozinhos aqui, ó. Dentro dessas coisinhas aqui, tem três sementinhas. Ela amadurece. Produz as florzinhas. Aí, que coisa linda, olha. Ela produz essas florzinhas. Depois produz esse buzozinho aqui, ó. Esse aqui. Vira tipo uma vagenzinha. É uma vagem. Tá vendo a vagem? Olha já a vagem aí, ó. Aí nós colhemos a sementezinha. E... E plantamos aqui. Enfim. Tem um monte, ó. Nós plantamos aqui. Em volta da nossa... Na frente da nossa casa. Isso de manhã, gente. Entra aqui pela janela do nosso dormitório. Entra aqui esse perfume. Quando a gente vê esse perfume de jasmin. Tão... Tão maravilhoso. A gente já vê que... Elas se desabrocharam. Vou voltar pra aquela de lá. Primeira que eu comecei o vídeo. Olha aqui, olha. Vou voltar pra aqui. Pra aquela... Anterior. Que eu achei... Maravilhosa. Que beleza. Olha. A gente plantou... Ah, o perfume está... Exalando. Mas esse buquê aqui foi... É uma coisa... Gente. Olha. Pensou que coisa linda? Maravilhosa. Olha pra aí. O ventinho está batendo aqui de manhã cedo. Aquele frescor... Que vem da praia. Que nós moramos aqui perto da praia. Vem aquele ventinho fresco da praia. Balanças. A arte dela. Olha que beleza. Tá bom, pessoal? Isso foi um pequeno vídeo que eu fiz... Sobre... As minhas plantas... Maravilhosas. Tchau, pessoal. Bom dia. Boa sorte pra vocês todos. E aí, ó... Ok.